Olá, nós somos a dupla Moury e Léo. Eu sou o Moury. Eu sou o Léo. A gente apresentou nossas canções pro Fernando Sorocaba e eles enrobaram a gente, falaram que não. É o tipo de artista que pode estar no catálogo da FS Produções? Não. Ouviram? Cai fora. A gente vai ter que derrubar a sua produtora então, viu? O meu objetivo primeiro é fazer sucesso e segundo é destruir o Fernando Sorocaba. O meu objetivo é valorizar a cultura sertaneja e aí destruir o Fernando Sorocaba. E aí, galera? Essa é a casinha onde a gente alugou um quarto. É daqui que vai sair os sucessos da dupla Moury e Léo. Se vocês estão achando bonito por fora, espero pra ver a belezura que é por dentro. Alô, seu Geraldo. Opa, tudo bem? Realmente o som deles é muito ruim, mas pagando um lugar de 5 mil por mês pra mim, tá bom. Vocês são muitos otários. Entra aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o corredor inicial, tá? Aí acabou. Eu vou mostrar pra vocês aqui a nossa suíte, né? Suíte 14, né? Brincadeira também, né? O problema é que o chuveiro e o vaso ficam muito juntos. Também tem um espelhinho pra gente poder botar nosso cabelo bem legal. Vou mostrar pra vocês como é que a gente tá dormindo aqui, né? Eu sempre venho aqui no canto. Aqui eu boto um travesseiro, como se fosse um beliche. Só que com uma cama só, isso é a parte do beliche. Agora é descansar, né? Ah, minhas influências musicais são muitas, né? Desde o Luan Santana... É só você fazer assim... Que eu volto... Que eu volto... Desculpa aí. Lucas Lucco... Mô, mozão, vamos fazer assim... Eu cuido de você, você cuida de mim... Não desisto de você, nem você de mim... Vamos até o fim... Pô, esqueci o acorde aqui, hein? Mas é tudo igual. É verdade. Eu, no caso, tenho alguns outros idos, aprecio esses também, mas eu admiro muito o Luciano... O Marrone... O que pediu pra voltar comigo... Isso você não conta, isso você não conta... Mas você não conta... Obrigado, Barretos. O meu objetivo principal é ganhar dinheiro. Eu vejo aí que o Gustavo Lima, o Luan Santana, o Leonardo... Esses caras têm muito dinheiro. Eles têm jato, eles têm ônibus com as caras dele... Eles bebem muita bebida... Eles comem muita puta. Esse é o único ponto onde a gente discorda. Eu acho que o meu foco, na verdade, é valorizar a música sertaneja. Então, eu acho que você tem que estudar, se dedicar pra cantar. Porque hoje em dia, qualquer um canta. Mas tu não canta nada, né? Achei que tu ia cantar agora. Não, ia espirrar. Também não toca, também só eu que toco. Não, não toco porque já tem um violão. Também tu não escreveu nenhuma música, né? Foi eu que escrevi, né? Agora, por exemplo, eu tô inspirado. Então, escreve aí. Mas não tem papai e caneta. Eu fico tranquilo, porque na tradição do sertanejo, a segunda voz sempre morre primeiro. Um dos nossos hits foi inspirado em Fernando Sorocaba, esse sertanejo mais da balada. Tem como tema principal vodka, carro e putaria. O nome dessa música se chama Eu Como Gente Demais. História de um homem que come gente demais. Eu como gente, eu como gente, eu como gente demais. Meu negócio é poupa dentro. Seja moça ou rapaz, eu como gente. Eu como gente demais. Se tiver na minha frente, é melhor correr pra pra ir. É o Bolinéu, comendo todo o Brasil. Valeu, Barretos. Aí, toda a dobra precisa de um produtor musical de sucesso, né? E, graças a Deus, a gente conseguiu o telefone pessoal do Rick Bonadio. Depois de ligar lá no escritório dele, falando que era o Fernando Sorocaba. Alô, Rick? E aí, cara? E aí, Rick Bonadio, caramba, que emoção, cara. A gente tem um sucesso pra você, cara. Cara, chama Eu Como Gente Demais. Eu vou cantar e aí tu vê se tu quer produzir, tá? Dupla Moura e Léo. Eu como gente, eu como gente, eu como gente demais. Não importa se eu pra dentro, seja moça ou rapaz. Valeu, Barretos. Então, pra produzir a gente, Rick? Não. Acho que caiu, né? Imagina... Imagina que depois dessa vocês vão desistir. Não, claro que não. Daí pra frente, né, Danilo? Agora a gente vai... Essa nova série aí, a gente vai vir sempre com um novo episódio mostrando nosso crescimento até o sucesso, né? Toda segunda? Toda segunda-feira aqui vocês vão ver. Ih, Moura e Léo ainda vai tocar muito no rádio aí, viu? Ô, Diguinho, você é radialista. Você não tocaria a música do Moura e Léo lá, não? É, em breve você vai ouvir. Vai ser legal. Valeu, Diguinho. Quem sabe já entra lá, ó. Ó, Diguinho, se a gente for no rodeio, o Diguinho pode ser a vaca. É aí. Pode terminar aqui? Ok.